E aí noias beleza, hoje vou ensinar a vocês como bugar o alce antigo, é mais uma dica para iniciantes, que estão começando a jogar agora, esse bug vai facilitar pra você, e ajudar a subir de nível mais rápido, é bem fácil de fazer, sem mais enrolação bora pro vídeo, primeiro você o atrai até a pedra, e cuidado pra não levar dano, mas isso vai depender do seu nível, Corra em volta dessa pedra, e tente prender ele, nesse canto aonde acontece o bug, mas tenha paciência ao fazer o bug, É exatamente nesse ponto em que ele fica preso e buga, mas uma coisa muito importante, não se mexa, pois se você se mexer ele pode desbugar e te dar dano, Então o que tem que fazer é ficar parado batendo nele, só faça isso até ele morrer Pronto muito simples, comentem nos comentários, se você conseguiu fazer o bug, obrigado por assistir, se inscrevam no canal, deixem seu like, e até a próxima noias Pronto muito simples, comentem nos comentários, se inscrevam no canal, deixem seu like, e até a próxima noias